E o nosso passeio pela Rota das Emoções continua. De barreirinhas, pegamos uma jardineira e fomos conhecer um dos mais belos recantos naturais do mundo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O parque é uma área protegida na costa atlântica norte do Brasil, conhecida por sua vasta paisagem desértica, de grandes dunas de areia bem branquinha e pelas lagoas sazonais de água da chuva. A Lagoa Azul e a Lagoa Bonita são as duas maiores lagoas e, claro, nós estivemos por lá e registramos tudo para compartilhar com vocês. Bora visitar juntos esse espetáculo da natureza? E hoje nós vamos conhecer um dos circuitos mais bonitos dos Lençóis Maranhenses. É o Circuito da Lagoa Bonita. O início do circuito é feito em carro 4x4 saindo de barreirinhas e com travessia de balsa pelo rio Preguiça. O trajeto via Jardineira, como é chamado esse veículo por aqui, tem cerca de 15 quilômetros e leva aproximadamente uma hora para ser percorrido. Depois de uma íngreme subida, a paisagem recompensa. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação total. Tem uma área de mais de 155 mil hectares e faz parte da Rota das Emoções. A composição de dunas e lagoas formam um ecossistema único em todo o mundo. Imaginem um cenário deslumbrante, no qual todos os lugares são espetaculares. Embora este seja um passeio que atraia muitos turistas, não se preocupe em pegar lagoas cheias, pois elas são inúmeras. Música 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 Enquanto as dunas são formadas pela força dos ventos, suas lagoas surgem no período de chuvas que enchem os lençóis freáticos. Música Após caminhar por várias dunas e conhecer muitas lagoas, é chegado o momento de subir até o ponto mais alto para assistir a um espetacular pôr do sol. E na próxima semana teremos o passeio no circuito Lagoa Azul. E eu espero você. Até lá! Música 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 Música